Fala aí comparsos, aqui é o Solari, você tá aí vendo o leito. Ai gente, desculpa, primeiro vídeo de 2017, sei lá, acho que a gente pode fazer essa abertura melhor, né? Deixa eu concentrar aqui. Aqui é o Solari, e você tá vendo leituras do Solari. Bom, agora que eu já brinquei de CSI Miami aqui, torrando o orçamento inteiro do ano no canal, numa abertura, que não tem nada a ver com literatura, mas enfim, quis fazer algo diferente aí pra dar as boas-vindas a vocês aí ao próximo ano aqui no canal. Vamos ser mais assíduos agora, ter mais videozinhos aí, dois por semana, com tudo planejado, assim, antes que a vida real venha, me dê uma bica em mim, derruba tudo por enquanto, tudo planejado, pra gente ter um ano muito bom aqui no canal, né? Eu tô muito contente porque ele cresceu muito, né? Ele tá com 600 e quase 700 assinantes, e em janeiro do ano passado eu tava com 100 e pouco. Ou seja, ele cresceu umas 4, 5 vezes aí, ele ainda é um pequeno canal, mas é onde eu gosto de ter o meu espaço aqui de falar do que eu gosto, e por isso sou muito grato aí a vocês que assinam, comentam, assistem, dão joinha, contam pras pessoas e etc. Mas até que o livro de hoje aqui tem um pouco a ver aí com a nossa abertura, meio anos 80 aí, que vamos falar do Cães de Guerra, do Frederick Forsyth. Frederick Forsyth, certamente você deve ter visto alguns livros dele aí nas prateleiras, ele é um dos maiores romancistas aí de thrillers aí, né? Trilers políticos, hoje em dia ele escreve muito sobre a guerra no Iraque, mas esse livro aqui de 74 Cães de Guerra mostra que ele já tava ali escrevendo sobre esses thrillers de invasões, políticas, de espionagem, etc. No Cães de Guerra tem uma republiqueta ali do oeste da África, chamada Zangaro, que um cara, um britânico, identifica que tem uma ilha, uma ilha não, uma montanha lá, com 10 bilhões de dólares de platina. Ele tá de olho pra companhia dele, né? Começar a tirar essa grana de lá. O problema é que o ditador ali de Zangaro, ele é mais... Zangaro, desculpa, né? Zangaro é aquele que a gente tem que engolir. Mas então, o ditador de Zangaro, ele é mais próximo ali dos russos, e toda aquela coisa de guerra fria ali, com o apoio ali dos britânicos, uma companhia resolve contratar um monte de mercenário pra ir lá tirar esse... dar um golpe de Estado, tirar esse ditador do poder, e colocar alguém mais... que esteja do lado da liberdade e do mundo ocidental ali, né? E tudo isso ele tem que fazer em 100 dias. Então ele vai atrás ali de um líder mercenário, e começa o planejamento desse golpe de Estado. O que é interessante nesse livro do Frederick Forsyth, é que ele tem 366 páginas, e até a página 350 ninguém deu um único tiro. Só morreu umas duas pessoas ali, porque tentaram parar com as preparações ali dos mercenários, e o máximo de tiro que eles deram era um tiro pra ver se as armas que eles compraram estavam funcionando. Então você fica... Então você pensa, Solari e tal, o que eles ficaram fazendo esse livro inteiro, então? O livro é justamente sobre a logística de como você dar um golpe de Estado, muito mais do que o golpe de Estado em si. Eles abrem uma conta de transferência na Suíça pra comprar suprimentos, eles fundam uma empresa na Itália pra ter um barco legal ali, se a guarda costeira de algum lugar parar eles enquanto eles vão pra África, dão um pulinho na Tchecoslovaquia ali pra comprar 400 mil balas de 9 milímetros, vão pra Bélgica comprar metralhadoras ali de um ex-nazista, passam na Marrocos ali pra pegar alguns africanos pra ajudar eles no golpe de Estado, enfim. O livro é bem sobre essa burocracia e parece uma coisa muito chata, né, de se ler, mas o Frederick Forsyth, ele é tão... ele conhece tão bem esse mundo, né, até hoje, como eu falei, ele foi... mas antes ele foi repórter da Reuters, da BBC, tipo, ele conhecia em primeira mão desde os anos 70, isso aí, né. Então, assim, não é como você tá lendo um trilha de Hollywood, o cara aparece em Hong Kong, tipo Missão Impossível, sabe, o cara pôr de um lado pro outro, ele tenta achar o jeito mais plausível daquilo e é fascinante, assim. Ainda mais, assim, mesmo ambientado nos anos 70, né, você tem que mandar fax um pro outro ali, imagina que hoje em dia, se fosse fazer um desses, eles comprariam coisas com Bitcoin, assim, é muito legal como é centrado na realidade, o jeito que o Forsyth escreve. Um dos livros mais famosos dele é aquele do Carlos o Chacal, né, que justamente ele ganhou o apelido de Chacal, né, o terrorista, porque acharam o livro do Forsyth na cabeceira dele, né. Muitos governos ao longo da história tiveram implicância ali com o Forsyth, porque é tão realista que o pessoal começou a usar as táticas do livro, como, por exemplo, pra forjar passaportes, assim, que ele descreve, assim, tipo uma... Isso aqui é uma receita de bolo de como você dá um golpe de estado nos anos 70, né, mas mesmo assim. Então, assim, você tem que comprar o livro sabendo que é por isso, né. Tem até uma edição da Record aqui no Brasil que já tá esgotada. Possivelmente você ache em Cebos aí esse livro aí, tipo, estande virtual, e tem vários lá. Mas o legal, assim, é que por mais que ele trate na quase totalidade dele sobre a logística, quando chega no final é muito recompensante você ver a batalha em si, né, porque você tem muito mais a motivação daqueles personagens todos. Não tem aquela cena, tipo, MacGyver, que passa, ah, vou pegar um cara na Ásia, um cara não sei onde, um cara não sei o que, e você chega lá e não... E você nem conhece ninguém, cada um é mais estereótipo que o outro. Eu diria que esse livro aqui, o Cães de Guerra, ele é uma versão cabeça do Mercenário, sabe? Essa série de filmes do Stallone aí. Tipo, seria a versão realista daquela galera como eles existiriam. Enfim, um grande livro, fascinante, até um finalzão empolgante, altamente recomendado aí, Cães de Guerra, do Frederic Forsythe. É isso aí, gente! Eu sou o Solari, vou ficando por aqui. Um excelente 2017 aí pra todo mundo. Que o canal cresça muito mais esse ano aí. Gostou do vídeo? Dá um like, favorita, assina o canal, avisa as pessoas. Eu sou o Solari, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço aí pra vocês!